Bom dia galera, para quem não me conhece, é prazer, eu sou o Rodolfo. Vamos iniciar hoje falando um pouco sobre o posicionamento dos cães e até mesmo a melhor hora de estar soltando seu cão para estar efetuando uma prova de pit games, ou seja ela salto livre, ou sendo salto em escalada, ou tração, ou até mesmo um salto em distância. Vou iniciar hoje com a aula teórica e depois vou mostrar um pouco para vocês na prática, entendeu? Então vou filmar hoje aqui dentro de casa e depois eu vou mostrar na prática para vocês com o meu cão no salto livre. Antes de mais nada, eu quero deixar um salve para a galera de Glória do Goiata, lá de Pernambuco. Um salve para todo mundo aí, continue acompanhando os vídeos aí, dê o like sempre, compartilha com os amigos, que o interessante é que a gente está formando atleta e um está ajudando o outro. Tamo junto! Ó galera, vamos começar da seguinte forma. Se você analisar bem uma corrida de humanos, eles têm um posicionamento inicial da arrancada. Para quê? Para alcançar maior velocidade da forma mais rápida e eficaz. O cão, estando alinhado numa postura centralizado com o pneu, rabo centralizado ou no formato de escorpião, a tendência é ele ter uma saída muito melhor. Agora, se ele está com a pata torta, está desalinhado com o pneu, o cão vai ter uma saída errada. Por quê? Porque ele vai ter que se centralizar, se acertar a passada para ganhar mais altura. O rabo de escorpião, ele está centralizado, porém, ele está envergado para cima. Normalmente, os lobos, os cães de grupo, aquele que estiver com o rabo de escorpião, na maioria das vezes, é o mais dominante. Alguns cães, quando ficam com o drive muito alto, ele tende a fazer o rabo de escorpião. Então, é uma linguagem corporal que demonstra dominância e drive alto. Então, quando você coloca o cão nessa linguagem corporal, ele fica naquele estado emocional. Outra coisa, galera, bem interessante, é você analisar quando o cão olha para o pneu para ser solto. À medida que ele fechar a boca, é o momento exato para você soltar. Agora, geralmente, 99% dos cães, antes de efetuar uma mordida, ele tende a fechar a boca. Dificilmente o cão vai morder latinho. Ele pode até rosnar, mostrar os dentes, porém, vai estar com a boca fechada. Analisando isso, sabemos que o momento que o cão olhou para o pneu, fechou a boca, seria o momento exato para soltar ele. Certo? Vou mostrar para vocês isso na prática. Vou mostrar um pouco do posicionamento, para a gente colocar esse rabo de escorpião. Fazer o cão ficar alinhado com o pneu, centralizado, o rabo centralizado. E vou estar mostrando na prática para vocês. Aí, depois, eu volto com a partinha final aí, certo? E para quem gostou, já vai dando like, já vai curtindo, já vai compartilhando com a galera. E tamo junto, galera. O nosso objetivo aqui é ajudar. Aí, galera, agora vamos lá. Mostrando na prática para vocês, vamos falar um pouco do posicionamento. Posicionamento do rabo, muito interessante. O cão centralizado com o pneu, tá? Ele centralizado. Ele com as patas centralizadas, certo? Aqui, nós acertamos ele sem ficar mexendo muito no cão. Porque o cão, geralmente, se você ficar mexendo muito, ele interpreta de outra forma. Aqui, ele mesmo se arrumou. As patas estão retas, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com o comando para mim falar a hora do vai. Porém, essa hora tem que ser no momento exato. Qual que seria o momento exato? Assim que ele olhar para o pneu e fechar a boca. Vamos lá colocar em prática para vocês darem uma olhada? Repararam, galera? Agora, falando do rabo de escorpião, eu vou deixar ele nessa mesma medida, certo? E vou entrar com o rabo de escorpião para vocês verem o que eu estava querendo dizer, tá, galera? Inclusive, tive um mérito aí de ganhar em primeiro lugar no Tração Leves da PPG 2016 com esse objetivo, certo? Uma linguagem corporal que demonstra dominância e drive-out. O rabo de escorpião. Então, vamos lá, galera. Ó, Riquinho. Alboa. 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 FIGHT! Ooooooo! Galera, outra posição interessante, veja só, ele está sentado, as patas centralizadas com a dianteira, rabo centralizado com o pneu e vamos fazer ele sair nessa posição, então só vou dar um apoio aqui. O momento exato quando ele fecha a boca, atenção, vai, atenção, vai, atenção, vai, muito bom, muito bom. Fazer de novo, hein, fazer de novo, pata reta, se o seu cachorro não está acostumado, galera, você acerta a pata dele aos poucos, deixa o pneu centralizado, ó, galera, à medida que ele fechar a boca, eu vou liberar, isso daqui eu já enfio uma disputa com ele, ele quer ficar na minha frente, atenção, vai. Muito bom, moleque, muito bom, galera. Aí, galera, o que acontece? O cão focou, centralizou, estava centralizadinho com o pneu, eu liberei o comando. Dei uma puxadinha nele para trás, ele firmou as patas, vai ter cão que não vai firmar, ele vai vir para trás na hora que você puxar, certo? E vai ter cão que vai ficar latindo que nem louco, não é isso que a gente quer, cachorro pulando, cachorro dando tranco, o que a gente quer? Que ele pare, então, paciência, espera, espera, vai ter uma hora, vai passar cinco, às vezes dez minutos, ele vai ficar parado, o objetivo vai ser ele parado, olhando para o pneu. A medida que fechou a boca, a gente libera, é mulher, faz tempo que ele não treina, então, hoje estamos fazendo esse treininho aqui, soltou, solta. Muito bom, muito bom, galera, cachorro centralizado com o pneu, pata centralizada com a dianteira, posição de arrancada, atenção, vai! Muito bom, galera, com a minha irmã soltando ele agora, vou mostrar para vocês, as patas dele já estão centralizadas, ele já está com o comandinho, certo? Segura só na traseira dele, Ju, pode soltar o rabo, já centralizou o rabo, o objetivo é o pneu, então, atenção, na medida que ele fechar a boca, ela vai dar uma puxadinha nele para trás agora, Vai! Muito bom, galo! Tá gordinho, voltando o treininho agora, mas isso aí, o objetivo foi dar, tamo junto, galera! Mais uma vez, hein? Aí, a gente vai fazer já arrumar a cadeira também, certo? Posição de arrancada, agora estou do outro lado, ó, veja, minha perna está na lateral dele, está visualizando tudo, galera! Atenção, um, dois, vai! E é isso aí, galera! Treininho concluído, espero que eu tenha ajudado de alguma forma, certo? Rabo centralizado, corpo centralizado, foco no pneu, fechou a boca, medida exata para estar soltando, tá? Vou dar um pulo agora para vocês verem só no comando aqui, ó! Venho aqui! Fica! Fica! Filma aqui, Ju! Vai! Muito bom! Tamo junto, galera! É nóis! Dê aquele like para quem gostou, curta nosso canal, Rodolfo Pérez Rústico e Ruki! E aí I'm waking up I'm feeling in my bones enough To make my system glow Welcome to the new age To the new age Welcome to the new age To the new age Oh, 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 oh I'm radioactive Radioactive Oh, 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 oh I'm radioactive Radioactive Oh, 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 oh